Mais uma vez, boa noite, pessoal. Eu tenho ido, saído ali no bairro da Baixada, de porta em porta, pedindo apoio, pedindo voto. E graças a Deus, o retorno tem sido muito bom. Sou muito grata a todos vocês. Mas agora eu peço a vocês que vote, vote na Elisabeth, vote no número 26. Me dê essa oportunidade de estar lutando pelos direitos, pela proteção, pelo zelo, pelo cuidado. De ter a oportunidade de zelar e de cuidar das crianças e dos adolescentes. É a primeira vez que eu estou me candidatando à conselheira do Telar. Nunca tinha me candidatado. Mas estou aí. E pela ajuda de Deus e dos amigos e da comunidade, estarei, se Deus quiser, junto com a minha colega e todos os demais. Os outros que vão vir, que são cinco, mas a gente só precisa de uma vaga. Então eu peço a vocês que me concedam essa vaga no dia 1º de outubro, votando no número 26, para a conselheira do Telar, Elisabeth Maciel. Então eu peço a vocês que vou vir aqui.